E aí pessoal, beleza? Bom, estou escondendo um pouco a cara aqui pessoal, porque hoje o bicho vai pegar, certo? Hoje o bicho vai pegar, vou mexer com gente grande hoje. Mexer com gente grande e tenho muito medo de represais, porque vocês sabem que essas empresas grandes são complicadas, né? Mas quero mostrar para vocês aí hoje, que conseguiamos aqui fazer qualquer celular rodar Apple, pessoal. É isso mesmo que você está ouvindo. A gente conseguiu, pessoal. A gente conseguiu. Qualquer celular agora roda Apple, pessoal, certo? Então, a gente vai hoje treinar aqui, vamos fazer aqui hoje com dois celulares diferentes, sabe? Tem um aqui, é um de marca conhecida, que é o mais indicado para fazer aqui. O meu aqui, não vou mostrar a marca, mas eu posso falar porque é o Samsung Galaxy Frame, certo? Pode ser qualquer linha do Galaxy aí que funciona legalzinho. E esse outro aqui também é um celular muito bom, mas é um Xing Ling. Esse aqui é um celular Genesis também, é. É muito bom, muito legal também, mas é Xing Ling. Então, aqui é só para demonstrar que tanto esse quanto esse, tanto esse quanto esse funciona, tá certo, pessoal? Vai rodar Apple legalzinho, certo? Essa técnica que eu desenvolvi junto com um colega meu aí, japonês que veio do Japão, meu amigo Thiago. Olha aí, Thiago, ó, compartilhou comigo aí algumas ideias, a gente trabalhou junto aí e chegamos nessa conclusão aqui, certo? Então, vamos começar, pessoal. Você não precisa de muitas coisas, não. Você vai precisar de praticamente quase nada, certo, pessoal? Então, vamos começar com esse aqui. Vamos começar a fazer primeiro, nesse aqui que é o mais simples de fazer, tá certo? Mais simples. Então, vamos lá. Tá aqui a Apple, certo? Pode ser qualquer Apple, pessoal. Pode ser qualquer Apple, mas, preferência nacional, certo? Vamos lá, então, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Bacana. É simples, né, pessoal? Não tem segredo nenhum, ó. Ó. Não vai estragar o celular, não vai fazer nada, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Outro ângulo pra vocês, hein. Ó. Roda aí o pão legal, hein. Ó. Agora deixa eu fazer com o outro aqui também, pra vocês verem que qualquer um dá pra fazer, pessoal. Modar com esse xinguiling aqui também. Tá aí, pessoal. Rodando o Apple aqui sossegado. Beleza? Belezinha, pessoal? Eu não tenho medo de empresárias, não. Não tenho medo de empresárias, não. Lembrando aí que essa ideia já tá patenteada. Então, não adianta o pessoal querer copiar agora aí, né? Porque depois que um faz, né? Aí fica fácil. Então, a ideia já tá patenteada. Não adianta não. Beleza? Vamos ver se roda por tator também. Olha. Da hora, hein. Também roda por tator, pessoal. Vamos ver se roda egg também. Olha aí. Egg não roda muito bem, não. Porque é meio liso, mas roda também. Belezinha, pessoal? Antes que aconteça algum acidente, é melhor a gente parar por aqui, né? Gostou desse vídeo não, né? Relaxa aí. Esse aqui é apenas um canal de humor troll. Mas se você gostou, dá um like e compartilha com seus amigos aí. Pra dar uma força pro meu canal. Valeu? Tem outros vídeos legais aqui, ó. Com certeza você vai gostar também. Obrigado pela força. Desculpa qualquer coisa aí. E aí